Fala pessoal, eu sou o Mr. Neiva, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esses anéis de cebola Que tem esse nome em inglês aqui, ó Tá aqui debaixo Onions rings Isso E com um molho delicioso A gente vai fazer um molho super simples também É muito gostoso, rápido E que você pode fazer um coffee break Um happy hour Hoje eu tô falando muito em inglês Eu já tô no nível 2 do Duolingo Vamos lá gente, é rapidinho A gente vai pegar uma cebola maior que você achar no mercado No sacolão A beiradinha aqui a gente tira Que não vai ser útil, tá? Essa parte aqui, ó Ela não dá muito certo pra fazer os anéis não Então a gente tira, usa pra um tempero, né? Essa primeira casca aqui Essa primeira e segunda casca Ela não fica legal, tá? Então eu já tô tirando a primeira casquinha e a segunda Aí a gente vai fazer mais ou menos um dedo, tá? E corta, ó Cortado, tá vendo? A espessura é essa aqui, ó Aí a gente vai tirar do centro aqui, ó Pra não quebrar os anéis, ó O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Muito interessante isso, ó A gente vai pegar os pares, ó De cebola, tá vendo? Tem que caber aqui dentro Uma fatia de mozzarela Que é o que vai rechear a nossa cebola, ó Então a gente vai pegar essa com essa, ó Tá vendo aqui, linda, ó? Uhum Essa com essa Já vamos separando os pares Tá vendo? Deu três Seis Sete Pares, né? Uma cebola só, né? É uma cebola Deu esse tanto aí Aí a gente vai fazer as tirinhas Que a gente vai rechear elas, tá? Vem aqui, ó E coloca aqui dentro, tá vendo? Já pega a primeira parte, ó E vai embora Ó Essa aqui a gente vai fazer a caminhinha, tá, pessoal? Pessoal, quem tem uma técnica aí de Como cortar a cebola sem chorar Põe nos comentários aqui embaixo, tá bom? Pessoal, a primeira etapa É passar aqui, ó No ovo E passar na farinha de trigo, tá? Uma apertadinha com a farinha, tá? Que vai ajudar a selar, tá? Aqui, ó Numa vasilha que a gente vai levar ao freezer, tá? Então vamos lá Vou fazer todos aqui pra vocês verem Ó, pessoal Aí as pétalas não precisa de muita frescura, não Já pode jogar tudo dentro do ovo, tá? Já que não tem queijo Não tem nada Se for um salsinho Pode colocar também um pouquinho de salsinha Essa aqui é aquela salsa desidratada, tá? Ó Então, pessoal, agora eu vou levar ao freezer Dessa forma Por 30 minutos, 40, mais ou menos Até congelar, tá bom? Aqui eu tenho aquela farinha Que é a farinha panko, tá? Aquela farinha de pão Eu vou colocar um pouquinho de sal nela Só pra dar um gostinho, tá? E aquele mesmo ovo que a gente usou no começo A gente usa ele agora Deixa ele na geladeira enquanto isso Vamos pegar aqui Ó, tá congeladinho Então, qual que é o segredo agora? E rápido Eu já esquentei o óleo Já tá quente Então a gente vai colocar aqui Pra poder fritar Vamos fritar primeiro Os moneos Os moneos Aqui eu faço isso aqui, ó Pra escorrer, tá? Ó Jogo lá Opa Jogo lá e vou Fazendo isso, ó Vamos passar as canoinhas agora Bom, pessoal Já estão empanados Agora é só fritar Vambora Então, o óleo já tá quente Enquanto eu tava empanando Eu já coloquei o óleo pra esquentar Vou colocar a primeira aqui E é super rápido, tá, pessoal? Colocou, ó Rapidinho ela fica douradinha, tá? Aqui eu coloquei, ó Maionese, ketchup e mostarda Só, tá bom? Aí a gente mistura os três aqui, ó O segundo molho, pessoal, ó Maionese Um pouquinho de salsinha desidratada Meio esse corantezinho aqui, ó Pra ficar bonitinho Pessoal Chegou a hora boa, hein? Olha que delícia que ficou Vamos provar agora Já comi com os olhos, né? Vamos lá, linda? Deixa eu chegar bem perto Deixa eu dar uma molhadinha aqui Assim, ó Ó Prova aqui, meu amor Vê se tá bom Ficou gostoso? Muito bom Isso é maravilhoso, né? E o queijinho no meio, hein, linda? Muito gostoso Agora vamos pegar aqui, ó A canoinha Agora é a canoinha, hein? Vem comigo Agora é nesse outro molho aqui, ó Ó Bom, pessoal Receita pronta Testada E aprovada, né, linda? Certeza Isso aqui é coisa maravilhosa, né, gente? Muito bom e fácil Aproveita aí Já deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o nosso vídeo, pessoal No Facebook É só vir nessa setinha aqui, ó Vai direto pro Facebook O WhatsApp Vocês estão ajudando bastante o nosso canal Fiquem com Deus Forte abraço e até mais Tchau, tchau